Atenção, você que precisa entrar para o mercado de trabalho ou voltar para o mercado, a gente vai mudar completamente de assunto aqui. O Cine Goiânia oferece vagas de emprego e também cursos profissionalizantes. E tem uma novidade, viu gente? Sobre o Cine Itinerante, para falar disso tudo, eu vou conversar agora com o Secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia, o Jefferson Abel, que está ao vivo conosco. Secretário, bom dia, qual que é essa novidade aí para a gente? Bom dia, bom dia a todos que estão aí brigados ali na TVA4. Então, começamos o ano com o pé direito, né? Vamos oferecer hoje, a partir de hoje, aqui no Cine, na rua, no centro, ou então através do nosso aplicativo Prefeitura 24 horas, mais de 400 cursos profissionalizantes em várias áreas, são áreas de telemática, coach, enfim, para mulheres, enfim, são vários cursos que vai dar oportunidade de muitas pessoas entrarem no mercado de trabalho. Secretário, e esses cursos abrangem todas as áreas? Todos as áreas, tem, como diz hoje, do mínimo ao máximo, né? Tem papel pedreiro, auxiliar de pedreiro, telemarketing, enfim, vários cursos para você que quer entrar no mercado de trabalho, às vezes não tem experiência, não tem, de certa forma, oportunidade. O Cine, através desses cursos, vai poder te dar a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Eu estou falando que até pessoas que não têm experiência, né? Vamos supor que seja o primeiro emprego dessa pessoa, essa pessoa também vai ter a oportunidade de fazer o curso, mesmo que não tenha, por exemplo, uma carteira de trabalho? Não entendi. Os cursos são para pessoas que não têm experiência, então mesmo que seja um primeiro emprego, vamos supor que a pessoa não tenha uma carteira de trabalho, mas quer entrar para o mercado, às vezes é jovem, né? Acabou de completar 18 anos, por exemplo, ela consegue fazer esse curso também? Sim, tenho a oportunidade de fazer esse curso também. Como que as pessoas podem se inscrever para o curso? Oi? Como que podem se inscrever? O sinal está um pouco ruim, mas eu consegui entender agora. Então, eles podem se inscrever presencialmente aqui na Rua 1, no Cine, temos aqui todo um aparato, um quichês, enfim, por onde chegar, onde você pode chegar e ser atendido de forma bem de alta e também pelo site, pelo aplicativo da Prefeitura de Goiânia 24 Horas, você entra no site lá, vai disponibilizar as vagas e os cursos que estão disponíveis para todos poderem fazer suas inscrições. Obrigada, secretário. Então, trazendo informação para a gente de mais de 400 cursos que estão sendo abertos, né? no Cine, para pessoas com experiência, pessoas que não têm experiência, seja a sua primeira oportunidade, corre para lá então, porque tem muita vaga para você, é muita oportunidade, você começar o ano aí já, ó, sem desculpa, tá? Sem larota, sem ficar em enrolação, reclamando que não tem oportunidade, tem um monte, para quem quer.